Boa noite, Bad Boys! Chegamos aqui pra mais um Power Hits. Sempre trazendo o melhor da música eletrônica pra agitar o seu sábado e o seu final de semana. E como sempre, a gente abre o programa com um super convidado. Hoje trazendo o DJ Fernando Bez, diretamente de BH. O cara começou a carreira em 1993 fazendo bailes de quadras. Foi residente de casas como Giz Clubs, Aluna Pub e Mineiro Bill. Também teve o programa de rádio na Jovem Galáxia FM, na cidade de Coronel Fabriciano. Bom, ele preparou um set cheio de lançamentos e músicas que já são sucessos em todas as pistas de dança. Ele abre com Lil Lowe's, Lonely People. Vai ter ainda Dua Lipa, Medusa, DJ Alain Santos, Fashion, Alok, ATB, Axl e Sebastião Grosso e David Guetta. Esse é o primeiro set do Fernando Bez. No segundo set ele abre com Big Matt, vai ter também Jean-Luc, Vac, Fate Less, LSDJ, Robin S e Arp, Arp, Arp. Então, começa aí o nosso Power Hits com o super convidado DJ Fernando Bez. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. 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 Música 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 Música